Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris e estamos de volta com o Crash Ensen Trilogy, Crash 1 aqui no canal, com a fase Cortex Power. Vamos continuar aqui, vídeo número 4 de Crash. Já deixe seu like agora no comecinho do vídeo para não esquecer depois e vamos lá. Vamos jogar um pouquinho com a Coco, faz tempo que a gente joga com a Coco, vamos trocar de herói aqui. Vamos lá Coco Bandkut, vamos então em Cortex Power, temos um diamante tradicional nela. Não sei se tem gema para necessitar coletar todas as caixas, vamos descobrir. E vai que vai. Ah, ela é muito fofa essa Coco. Bom, temos dois caminhos. Vamos nesse aqui primeiro. Nossa, mas quanto caminho tem essa fase. Esse aqui eu sei que tem fim. Susto, pensei que ele ia explodir tudo isso. Beleza. Será que eu consigo voltar tudo para pegar as caixas do outro lugar lá? Lá atrás, hein? Vamos tentar? Vamos tentar. Consegui. Tá louco. Já acertou ali? Sacana. Sacanagem se não tiver caixa aqui. Ai, vai precisar da gema. Voltei à toa. Aqui, ó, precisa da gema para continuar. E tem caixa lá e tal. Tem a gema azul ali que eu vi. Nossa, voltei à toa, mas beleza. Continuar. Só fazer a curtinha. Já vai terminar aqui. Ai, burro. Não é assim também. Eu pensei que já era o final ali. Confundi com a outra fase que é parecida com essa. Que já abre a porta. Tem quatro caixas lá dentro. Tô sem aquaco agora, hein? Tem que tomar cuidado. Não vai dar para pegar todas as caixas, eu não vou ligar muito para essas caixas aqui. A não ser que eu consiga Consegui Ó, você tá vendo aqui, ó, é essa fase mesmo Tem 10 caixas Na rota ali do diamante Que não deu pra Pra coletar Sinto muito, Coco Tem que voltar nessa fase pra coletar Tudo E conseguir a gema Gema, diamante Cristal chamou o rosa Generator room agora Vamos lá então, sem demora Essa fase, ó, tem diamante, eu acho que é o amarelo Se eu não me engano Lembrando que gema colorida não pode morrer na fase Pode morrer em qualquer bônus Quantas vezes quiser, à vontade Mas não pode morrer Durante a fase Vamos tentar não morrer nessa fase aqui Ela é meio complicadinha Eu penei muito no No time trial dela Pra conseguir gold Beleza, vamos esperar subir de novo Temos bônus da... Temos bônus da... Oh, não! Ai, não pulei muito longe Calma, Coco Porque você tá muito afobada Que você tá muito afobada Pega, pega, pega Vai cair tudo Vamos lá Eu morri, mas como eu não peguei no checkpoint ainda Então começa desde o início Agora sim Ai, caramba Agora sim eu não posso morrer Se eu morrer eu tenho que sair da fase e entrar de novo Se eu quiser coletar, é claro A gema colorida Nossa É foda jogar essa fase sem aquaco Vou deixar essa aquaco ali pra depois Não vou no bônus com ela não Se eu morrer no bônus eu perco ela E no bônus eu posso morrer Apenas oito caixas aqui Bônus simples, fácil Só vou ter essa sincronia e tempo ali Beleza? Rapidinho Conseguimos 6, 1, 2 vidas 31 caixas coletadas até agora 32 agora Só você ir com calma Que você consegue Aqui é complicadinho Que você tem que ir rápido Porque ele vai e volta É Vamos lá coco, não pode morrer Vamos continuar Depois eu volto e coleto Não acredito Olha, no finalzinho Da fase Praticamente Eu morri Nossa, não sei como eu não morri ali Não sei como Aí você vai ver a mensagem Que vai aparecer no final da fase Tipo, eu vou coletar Todas as caixas E Ó 52 caixas Mas sem diamante Sem gema Olha lá Nel Perfect Olha lá Ficou bravinha Olha lá Morri na fase Vai lá Olha com cara feia ainda Com razão, né? Então é isso Você tem que passar essa fase Sem morrer Essa é outra também Sem morrer Essa é a gema amarela Essa é a gema azul Vamos lá então Para mais uma fase Pelo menos todos os diamantes Eu vou Vou trazer para a série Para o canal, tá? Todas as relíquias E tal Eu não Não prometo nada Mas o final O segundo final alternativo Em todos os crash Eu vou trazer para vocês E jogando, tá? Não vou Pegar do YouTube Os finais E postar aqui No meu canal, não Vai ser Do próprio Do meu game Aqui Que vai estar rodando Vocês vão ver O progresso Essa fase No time trial É complicadíssima Daqui a pouco Começa a vir uns tambores Pulando Acho que é agora Nossa É tenso Olha lá Tá pulando Não Ainda não tá pulando Acho que é na próxima Segundo bônus da tal Agora Tá pulando Ou não? Não Acho que é na próxima Agora Beleza Sem morrer Nessa fase Por enquanto eu não morri Olha lá Tá pulando Ai pegou Caramba Droga Adeus aquaco Ai mano Lá ele se jumenta Já era o diamante Nessa fase Mas vou fazer assim Galera Vou jogar As fases E passar Passar normal E vou zerar o game Com o final normal Aí eu volto Nas fases Isso fazendo sério No canal Jogando Pra gente ver O segundo final Entendeu? Aí eu volto Nas fases que precisa E jogo com vocês aqui Só pra não ficar No mesmo vídeo Na mesma fase Sabe? Ficar mostrando A mesma fase Vou fazer isso Porque mais pra frente Vocês vão ver Essa fase de novo Não vai estar Tão Enjoado Entendeu? Morri de bobeira Aquela hora né mano Cai no Essa gosma verde Aqui Precisava de aquaco Olha o bônus da tauna Ali na frente já Nossa Muito louca Essa música Beleza Aqui sim Eu poderia morrer né Mas Já que eu morri Na fase Isso aqui vai Explodir tudo Viu? Explodiu Vou Notebook Tênis Pra tudo quanto é lado Eu demorei muito Pra pular Não tem problema não Vamos de novo Agora deu Você vai ver Eu vou pegar Todas as caixas De novo Na fase E vai aparecer A mesma mensagem Da outra vez Nossa Já deixa o Barril na cara Nossa Não sei o que eu fiz Ali Não sei o que eu fiz Ó 39 de 39 Passei Olha lá Ficou brava De novo Ficou brava Coco Que depois eu vou Voltar nessa fase Pra Passar sem morrer E coletar Todas as caixas E no fim Pegar o diamante Colorido Pinestripe Puturu É o nome Desse cara Louco Aqui Que vai estar Tirando pra todos Lados Vamos lá Então Quarto boss Lembrando que os boss Não dá pra jogar Com a Coco Infelizmente Poderia dar Porque não muda Nada Mas eu acho Que aqui O herói O principal É o Crash Então Tem que ter os créditos Pro Crash Destruir os chefs A Coco Dá uma assistência Nas fases Esse chefão Aqui é de boa Só você ficar Atrás Aqui Dos móveis Do sofá A vida dele É grande Mas não assusta Você tem que girar E se esconder Olha lá É bem simples Essa primeira parte É a segunda A arma dele Vai quebrar Vai enviçar Que é a hora Que você tem que Atirar Agora Aí Errei Errei Demorei pra me Esconder Ele acertou Olha o desenho Que tem ali No chão No tapete Ele desenhado E atirando Pro Crash Não tinha reparado Nesse desenho Tem uns quadros Também ali Do Cortex E dele Arrumando a gravata Eu acho que tá tremendo De medo Coitadinho Já era Nossa Já Elvis Penestrip Puturu Esse Puturu Segundo nome Eu não sabia Que era esse Só chamava ele de Penestrip Nome bem amigável Só que não The Egghold Nessa fase é tensa É a segunda fase Da ponte Segunda e última fase Da ponte Ela é muito comprida Muito complicada Vamos jogar então Vamos jogar mais essa Com a Coco Depois a gente volta Com o Crash Eu gosto De jogar com o Crash Comprei o jogo do Crash Para jogar com o Crash Se eu quisesse jogar com a Coco Eu comprava o jogo da Coco Mas não existe Mas vocês entenderam E vai Aqui temos Isso aqui Já começa com o Javali Louco ali Aloprado Nossa Essa fase Para conseguir a Relíquia Eu penei Tem um esqueminha De ir pela corda Ali também Não Fica quieto aí O Javuru Sabe o que eu mais quero É um Checkpoint Eu queria o Checkpoint Justamente por causa disso Só para não ficar Fazendo isso Toda hora Também não sei Se a nossa fase Necessita de alguma Gema colorida Para Para eu Acessar Algum local Da fase Escondido Sei que a A primeira Precisa 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 Voltar lá Quando eu conseguir A gema Acho que é amarela Não lembro Mas essa Eu não sei Se precisa Ai Coco 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 Faz isso Comigo Vamos lá Vou parar de falar Um pouquinho Para me concentrar Nos pulos Aqui Não tem noção O que eu passei Para platinar Os Crash Em geral Eu digo para vocês Que o 3 é o mais fácil Para platinar Tem umas coisinhas Cabulosas nele Para fazer Mas o mais complicado É o 1 Será que alcanço? Alcança né Coco Alcança Ainda bem que Nessa fase Não é gema Colorida Já pensou Se fosse Jesus Desgrama hein Desgramada Essa foto Filha da mãe Agora hein Vou fazer o esquema da corda É Estou mal acostumado Com o esquema da corda Porque Para passar o time trial Ela foi bem útil Só no começo né Porque depois eu não usei ela não Não arrisquei não É do modo Tradicional Vem aqui ó Pumba Cadê o timão? Ah Filha da mãe Está vendo? O esquema da corda Mas tente usar ele O mínimo possível Ela não vai dar de novo A distância do pulo Caramba Nossa Você está vendo né A complicação que é Essas fases Olha aqui Jumenta O desgrama O que que é? Foi replay? Nossa Vamos ter aquaco Mas não adianta ter aquaco Aqui Não ajuda em nada Só se for para Matar esse infeliz Aqui ó Esperar aqui Não pode matar esse tartaruga E eu não quero ir pela ponte Ó Aqui não precisa dela Também Pegar um impulso Ó Ai Consegui Jesus Bônus da Tauna Nossa Consegui Primeiro check point Da fase Que sofrência Caramba E agora Será que eu alcanço ali? Ai Ai Eu não alcanço Deveria ter tentado Pela corda Nossa Isso aqui Deixa eu ficar quieto Senão Meu vocabulário de palavrões Vai se ampliar Aqui no vídeo Esperar aquela desgramada Ir para lá Essas tartarugas Do cão Aqui Ah Vaca Véia Vambadada de novo Não adianta você vir A4 Você só me atrapalha Nessa fase Vai Feliz de tartaruga Do inferno Não tem como não Se estressar jogando Crash Não tem A não ser que você não queira coletar todas as caixas e tal Seja um jogador De boa Sabe Não tão hardcore Porque Nossa Não tem como não da rage Não tem Se você conseguir coletar todas as coisas de Crash Morrer é uma cacetada de vezes Não da rage Você é o Buda reencarnado Porque Não tem como não Olha que desgrama ainda Às vezes não alcança Às vezes eu vou muito pra frente e caio no buraco Espera a outra ali Aí você tá vendo? Aí se eu fosse um pouquinho mais pra frente Ela passava a tartaruga e caia no buraco Ou é 8 ou é 80 Nossa senhora Deixa eu tentar pela corda Vai Porque tá me enchendo de saco Essa desgrama aqui Tentar pela corda Porque é Inferno o tartaruga do cão Esse dano é que tá indo todas as minhas vidas também Tá É aquela ali que eu preciso Girar Tá Calma Se posiciona Respira E vai E vai Tem um checkpoint ali Calma Calma Ai Jesus Consegui Passar mais de um checkpoint aqui Não precisa disso aqui Quer dizer É Ela me atrapalhou Mas não precisa ter Entendeu? Não precisa ter Mais um checkpoint à vista Muito obrigado Volto sempre Temos uma caixa Temos uma caixa Escondida ali Mas não sei se eu vou conseguir Ah, eu vou conseguir pegar sim Vem cá Beleza Beleza Uh Isso Parabéns Bônus da Tau Logo à frente Tem uma caixa aqui Aqui em cima Maravilha Bônus da Tau Checkpoint vai ser aqui Agora Que tenso 27 caixas Nesse bônus Nossa Esse bônus É Complicadíssimo Complicadíssimo Não acredito que eu consegui ele de primeira Não acredito Não acredito Nossa Parabéns Para mim mesmo 45 45 Deu caixa nessa fase aqui Quer dizer Deu Diamante Só conclui a bendita agora Consegui Passei Ai Perfeito Beleza Beleza 9 diamantes 59% Uma chave Passamos de fase Nossa Que sufoco Que essa fase aqui Que sufoco É Mão está suando Coração acelerado Que pessoa que tem problema no coração Não pode jogar Crash não Não pode jogar não Slippery Climb A próxima fase Mas galera Passou dos 30 minutos Vamos deixar o vídeo Como está Continuaremos Com Crash Na próxima parte aqui No quinto vídeo De Crash Bandicoot And Sand Trilogy Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desculpa qualquer palavrão Qualquer coisa Porque na hora A gente solta Para desabafar A gente Acaba falando Xingando Alguma coisa Para aliviar O rage Então Eu vou ficando por aqui Já deixe seu like aí no vídeo Compartilhe com ele Nas redes sociais Mostre para os seus amigos Se você ainda não for inscrito No canal Se inscreva Para não perder os próximos vídeos Acione a notificação De sininho Ao lado De se inscrever Porque aí você vai receber No seu celular Um vídeo Uma notificação De um vídeo Sempre que eu enviar Para o canal Eu vou ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima Tchau, tchau Tchau